Aonde eu moro é diferente da cidade Tranquilidade não tem nem comparação Lá eu domino o meu dia-a-dia No meu trabalho eu mesmo sou meu padrão Tenho um cavalo mansinho e ensinado Uma carroça é a minha condução Fim de semana arrei o meu bairro Lidar com gado é a minha diversão Levanto o sede e agradeço a Deus E novamente peço a sua proteção Pego o cavalo e bem depressa lavo eu Morrei a cana num velho engenhão Minha esposa pega cedo no batente Faz o café que já é de tradição O quebra-torto é daquele reforçado Pouco roçado pra manter o ganha-pão Entro na mata verifico bem a terra E o local que é melhor pra plantação Junto comigo um cachorro fiel E na cintura levo um velho facão Chapéu de palha e roupa remendada O meu calçado é um velho botinão Minha missão é criar meus filhos Tão desanimo com a situação No fim da tarde Música Música Música